O que acontece? Olha só, três garotos, eles desapareceram no Espírito Santo. Eles basicamente foram mortos porque eles eram de uma área da cidade e talvez ligados a um determinado grupo. E foram, e estavam na área de outro grupo, de outro... Você tirou da tela? É pra deixar? Não, é pra eu ler imaginativamente. Não tem capacidade pra isso? Então vamos lá, vamos lá, desce aí. São três rapazes, você pode perceber que eles não exatamente são loiros de olhos azuis, os meninos, né? E dez meninos bem jovens, tá? 14, 15. Segundo autoridades, responsáveis pelo tráfico de drogas do local executaram o trio. O coronel Alexandre Ramalho, secretário estadual de Segurança Pública em coletiva, afirmou que não entra em detalhes pra poupar as famílias. Obviamente foram mortos a tiros com requintes e crueldade, perversidade do tráfico, covarde e ordinário, se limitou a dizer. De acordo com o Ramalho, a execução aconteceu por um motivo fútil. Os adolescentes moravam numa região rival do tráfico de drogas. Só isso, eles só moravam numa região, não estavam lá. E é isso, os meninos foram mortos, executados após serem torturados pelo tráfico. Pergunta que fica clara. Vai ter o Silvio Almeida falando da morte de três rapazes negros, menores de idade? Porque eles adoram falar, ah, é a criança, o menor negro. Ah, é porque vamos tratar de... Beleza, vamos tratar dessas três vítimas negras, vítimas do tráfico. Porque quando foi agora o negócio da polícia, a polícia matou maior de idade, não foi execução, maior de idade que participou abertamente do assassinato premeditado de um policial. Ah, aí é Flávio Dino, que absurdo, vamos falar do racismo, não sei o que. Vamos falar do racismo, do tráfico, já que é essa regra, vamos falar do racismo, do tráfico que matou três crianças negras? Vai ter nota sobre isso ou vai ficar só com conversinha mole? Não vai ter o Flávio Dino? Eles não falaram de nada até agora. Nada. Pô, o tráfico executou e torturou três moleques e a manifestação da esquerda sobre a polícia, a esquerda se manifesta contra a polícia, sem prova nenhuma do que a polícia fez. No caso aqui, a polícia já pegou envolvidos na morte desses meninos, acharam o corpo deles com sinais óbvios de tortura. Três crianças e não vai ter manifestação de mídia ninja, de movimento negro do não sei o que, tem nada. Aí a estudantada aí que tá preocupada com a polícia não vai, porque é contra o tráfico. É, quando é contra o tráfico tá tudo bem, tráfico não é racista, tráfico não assassina, tráfico não executa, tráfico é lindo. Tráfico na verdade é vítima desse trabalho horrível, muito racista da nossa polícia. Vítima do sistema capitalista que nosa as pessoas a criminalidade. É muito asqueroso isso, cara. É muito asqueroso. Porque assim, foram três crianças e elas foram mortas simplesmente que, sei lá, estavam no outro bairro. Não é que eles... eram três crianças. E aí não vai falar, cadê a bosta do Silvio Almeida? Tem que falar, esse cara é um bosta, esse cara só tá lá pra ficar fazendo polêmica vazia. Disse que ia fazer uma turnê visitando presídio pra se solidarizar com o presidiário. Aí morreu três moleques aí, ah... Por quê? Tem gente se perguntando, aí eu não quero... Assim, tem gente perguntando, ah, porque talvez essa facção criminosa que atua ali no Espírito Santo é a mesma que atua lá em certa favela no Rio de Janeiro. E aí parece que não quer... Não tô entendendo, às vezes é mentira. Às vezes não quero... Você entendeu que vocês deixam transparecer certas coisas que são muito estranhas? Cabuloso. Vai ter manifestação de fim da polícia, mas não tem do fim do tráfico. E aconteceu uma história dessa parecida no Rio de Janeiro também. Só que aí, tipo assim, colocaram aí, eu já não sei, né? Não fui averiguar tanto, falaram que os moleques roubaram passarinho lá dos caras do tráfico e aí mataram os moleques. Roubaram passarinho. É, roubaram passarinho. Passarinho é tipo vender pra caramba, né? No Rio de Janeiro tem muito esse negócio aí de mercado de passarinho. Não falaram nada sobre os moleques. Eles ficaram quietos. Se fosse a polícia, aí provavelmente ia ter... Ia parar tudo, movimento de esquerda, todo mundo fazer alguma coisa. Então, tipo, sempre vai ter essa escolha. Por isso que, mano, pra mim não tem essa parada. Quem mora realmente na favela sabe que a população que acorda cedo pra trabalhar, ela fica naquele fogo cruzado. Ela não gosta do cara do tráfico. Ela sabe que se ela fizer qualquer coisa errada ali e o cara encrencar com ela, a vida dela pode acabar. Se ela não tiver conhecimento em cima de quem realmente comanda aquela favela, pode acontecer qualquer coisa com ela. Então, até que a gente tava conversando com o moleque aqui quando foi viajar no Rio de Janeiro, se você subir na favela e você olhar meio torto pra alguém, o cara encrencar contigo também já era pra você. Se ele quiser, é tua mulher, irmão. Você vai perder tua mulher também se ele quiser, tá ligado? Ele pode fazer o que ele quiser. É um poder que sobe muito pra cabeça desses caras. Você deu exemplo de um outro caso de agora no fim de semana. O tiro que o Mingau do... O traje levou? Dizem que ele tá... E Paraty não é um lugar, tipo assim, não é baile da gaiola no Rio de Janeiro, não é maré, não é um lugar assim. É um lugar, tipo, até de boa, tá entendendo? É bem de boa. Tem mansões e mansões em Paraty, tipo, um lugar bem em classe alta. Então, eu não sei realmente o que fazer com essa galera aí, porque eles sempre vão defender o tráfico. Sempre. E assim, é um padrão. O caso desses três garotos devia chocar todo mundo. Porque, assim, a imprensa brasileira parou. E aí, praticamente todos os deputados do PT e do PSOL saíam se pronunciando sobre a polícia. O Flávio Dino foi arrumar briga com o Tarcísio. Os caras foram pro pau com o governador de São Paulo pra falar de uma suposta, sem prova nenhuma, os laudos depois comprovaram que não houve execução, de uma suposta execução de um cara que comprovadamente participou do assassinato de um policial. De forma premeditada, com um sniper, na casa dele. Aí depois foi saindo e aí eles deixaram pros movimentos, né? Que aí a gente... Vamos falar, mérito nosso aí. O Arthur, vocês, vocês foram nessas manifestações de polícia contra a polícia que esses caras fizeram, transformou os caras em piada. Mas eles tentaram. Agora, assim, é um caso em que o tráfico... Todo mundo sabe qual é a facção do Espírito Santo. A galera já botou. É a mesma facção que atua lá no... Lá onde a galera passeia de moto, né? Impressionante. Não pode falar dessa facção? PM pode. A outra que tem duas letras não pode. Isso é engraçado porque eles... Obviamente eles não vão atacar essas facções porque eles utilizam dessas favelas, dessas comunidades, essa galera da esquerda, pra tentar pegar o cara da comunidade que não quer saber nem aí do que eles estão falando da ideologia da esquerda. Esse fato, ele é tão claro que até o Renan brincou no meu vídeo. Mas como é você pegar o cara da comunidade? Por exemplo, o cara do PSOL que vai na comunidade falar que a polícia tá querendo acabar com a vida dele, ele sabe que não é isso. Ele sabe que na verdade quem tá acabando com a vida dele, quem tá puxando o filho do pai de família pra aliciar e vender drogas, é o traficante. Então, o cara do PSOL não vai bater no traficante porque se ele bate no traficante ele não entra mais naquela favela, ele não pode mais pegar aquele rapaz, filho do trabalhador, pra encher a cabeça dele de bosta, de ideologia de esquerda. Então, o que acontece? Eles passam um pano pro traficante, batem na polícia porque sabem que a polícia é institucional, não vai fazer nada contra eles, inclusive vai proteger eles se for necessário. E ele criou toda essa narrativa. O próprio Flávio Dino ele tava no Complexo da Maré, se eu não me engano, no início do ano. Sim. E eu nunca vi o Flávio Dino parar, vamos conversar com todas as polícias militares de todos os estados pra gente ver como ameniza o tráfico nas comunidades, como a gente tira o tráfico em cima de aliciar os menores. A gente não vê eles fazendo isso. Vamos mandar real rapidão? Isso daí é o caso que aparece. Tem muita coisa pior que acontece, que não sai na mídia. Entendeu? Muita coisa. Quem fica sabendo é só a galera da comunidade, que jornalismo não chega lá e não vai noticiar. Então, tipo, cara, existe muita crueldade em favela, pelo tráfico aí, que não sai. Se saísse, a esquerda, eu duvido, duvido que realmente teria coragem de bater de frente com isso. Outra, essa galera aí das universidades públicas que fazem protestos contra a polícia, ainda que essas operações não chegam neles, né? E quando essas operações chegam neles? Porque na Bahia, as aulas da Universidade Federal da Bahia foram canceladas. Por quê? Por causa de tiroteio. Tá rolando lá na Bahia o seguinte, o Comando Vermelho tá propiciando uma guerra de facções. Que beleza, né? Salvador tá muito bem. E aí tá tocando terror. Eu falei com um amigo meu de tarde, que ele mora num bairro relativamente perigoso, que chama-se IAPI, lá. E ele disse o seguinte, olha, tiroteio aqui direto, rolou uma execução durante o dia, simplesmente executaram a pessoa aqui, e aí é essa a situação, e tá todo mundo aterrorizado. Aí tem que ficar dentro de casa, não pode sair, porque tem medo de você levar uma bala na sua cabeça. E essa é a situação de Salvador hoje, que já é uma cidade muito violenta e que tá só a violência aumentando, aumentando a violência depois de mais de 20 anos de governo de PT. Que agora é o Jerônimo aí, sucessor do Rio Costa, que por sua vez é sucessor de Jacques Wagner. Então, assim, não há da parte desses partidos de esquerda nenhum enfrentamento efetivo à criminalidade. A gente comentou isso num congresso que nós fomos. A gente pega, por exemplo, o que aconteceu e que está acontecendo lá em El Salvador, medidas como essas não são adotadas. E não vão ser adotadas. E esse ninguém quer adotar. E aí fica aquela coisa, quer dizer, se tem um problema muito grave que ocorre, que todo mundo vê qual é o problema e ninguém resolve enfrentá-lo a rigor. O que eu preciso fazer pra diminuir drasticamente a estatística de criminalidade do Brasil? Preciso disso, isso, isso, isso. Então eu tenho que fazer um debate aberto grande, chamando a sociedade inteira e botar isso aqui na mesa. Irmão, seguinte, pra diminuir a criminalidade eu preciso disso, disso, disso. preciso mudar aqui o código penal nesses pontos, eu preciso investir tanto na polícia, eu preciso fazer aqui uma operação de inteligência assim assada, eu preciso defender as fronteiras desse jeito, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso desbaratar essa, essa e essa facção criminosa, portanto eu tenho que ter os meios pelos quais eu, gestor, vou fazer isso acontecer. Eu tenho que ter esses meios. E não há esse debate. Vocês lembram de haver um debate grande sobre segurança pública no Brasil? Debate sério. toda a vida de vocês, pega a vida de todos, você tem quase 40 anos, você já viu um debate sério, vou chamar a sociedade inteira, vou debater esse problema, porque é um problema que está instaurado. É até difícil ter dado sobre segurança pública hoje, é difícil ter dado sobre isso. E ninguém quer saber, e as pessoas vão empurrando as coisas com a barriga. Isso é um pensamento que você levantou. E os governadores ditos de direita, de centro, também não fazem nada. Não, tem nada, ninguém faz nada. Até porque eles não têm convicção nisso. Estão deixando as pessoas morrendo, a galera está tomando tiro na cabeça, as facções estão invadindo, os lugares todos estão dominando desse jeito, e outra, a esquerda sempre fala, ah, porque a ordem repressiva, porque a repressão, não tem ordem mais repressiva do que a ordem do tráfico. É uma ordem muito severa, muito severa. Olha, a charia, a lei islâmica, é bem severa. O tráfico é mais severo ainda. Você rouba um passarinho, o cara mete um tiro na sua cabeça. O tráfico é tão severo. Você é uma criança. Criança. Imagina o que é isso. O tráfico é tão severo que as pessoas respeitam mais o poder paralelo do que o poder do Estado. Mas lógico, se eu vou roubar um passarinho e eu tomo um tiro na minha cara, eu vou respeitar, é um poder que... Pra tu ver como o tráfico defende a redução da idade penal, né? Não é? Mas você levantou uma parada que... Eu não sei se vocês vão conseguir entender. Acho que sim. Tipo, existe uma mentalidade muito grande no Rio de Janeiro do morador da favela de você se alienar completamente sobre a realidade que tem lá. O cara, ele já não acredita que a segurança pública vai conseguir resolver o problema dela. Então, tipo, no momento quando ele vê a polícia tentando combater... Ele fica com raio porque, pô, esses caras vêm aqui só pra causar confusão vai ter um tiroteio e vai me matar. Me deixa quieto, então, com o tráfico. Tá ligado? Então, quando o cara tá dentro do trem e ele viu a parada lá que eu tava mostrando pra ele que o trem foi roubado, os caras assaltaram o maquinista do trem, a galera, tipo, só aceita. Ela, tipo, não faz mais nada. Não parece só absurdo. O cara parou um trem pra assaltar todo mundo. O carioca, ele tá acostumado. Ele começa a se alienar em relação a isso. Por isso que tem um raciocínio que você já fez também que é em relação se o Bolsonaro, obviamente de uma forma bem anedótica, ele começasse a andar, a voar de helicóptero, metralhando, bandido e tudo. Cara, ele realmente seria o Bukele no Rio de Janeiro. Porque falta o cara realmente corajoso pra bater de frente com essa mídia filha da puta e todos esses caras aí que vão tentar jogar uma pressão muito grande em você. Aí cabe a você, junto com o Exército, Aeronáutica, Marinha, PM, BOP, a porra toda, bater de frente com esses caras. E é, tipo, aí, minha opinião, tem que executar muita gente do tráfico. Tipo, tem muita gente que tem que morrer porque essa galera não vai ser resolvida. O cara subir a favela, igual o Freixo falava, subir de lanterna com o negócio de livro e tudo que você vai resolver esse cara do tráfico. De livro? Você não vai resolver assim esses caras. Esse cara não tem mais solução. Tá ligado? O cara quer ficar rico, comer mulher e, tipo, viver a vida de rei que ele tem lá no tráfico. Tá ligado? É, assim, isso é um fato que ele tá colocando. Um cara que é um barão do tráfico, não tô nem falando dos grandes chefes, eu tô falando da estrutura intermediária. Esse cara tira lá na comunidade dele 20, 30 pau por mês que ele não vai tirar na iniciativa privada. Ó, sai do tráfico, gente, eu vou começar a vender Rino D agora. Pô, a mão de Deus. Ele vai ter que vender pipoca, né? É. Então, assim, esse cara, pra ele é, como é que é? Morra rico, não, viva rico ou morra tentando. Ele vai defender a posição dele até o fim. Ele precisa fazer isso, inclusive é uma posição territorial, que a gente se esquece disso. Que também é a parte que eu mais fico puto quando faz aquela abordagem simples, liberal, tipo, ele só é um empresário, ele é um empresário. Não, cara, ele é muito mais do que empresário, eles são donos de espaço territorial, ele tem jurisdição, que é uma coisa muito diferente. Ele é um senhor feudal. Ele é um senhor feudal. Se você quer rompar, aí foi bom você usar o barão, o baronete, era tipo isso, é um barão. Então, assim, uma pessoa que tem jurisdição, ele acumulou um tipo de poder político que nenhum de nós tem. Sacou? Então, assim, não adianta falar, não, ele só tá fazendo um business dele. Não é um business, cara. Aquilo lá, ele tem um exército particular, ele exerce jurisdição, várias pessoas são julgadas e mortas dentro da jurisdição dele. Então, não, ah, é só um comerciante. Ah, e um menino, o menino só tava fazendo uma droga. Não, não é um menino fazendo uma droga, é um menino que faz, guarda desse espaço territorial, ele recebe ordens, ele participa de execuções, ele sabe de crimes que são cometidos, ele atende a essa estrutura. Ninguém, parece que assim, é um menino, ai, tô te vendendo um baseado aqui e voltei pra estudar aqui, vou ler livros, toma banho, que papo furado. Os caras criam essa história. É uma história, história maluca, o cara tem jurisdição, velho. Então, esses barões que são donos de áreas, cara, em geral, o que acontece quando você tem uma guerra e você derrota um líder de uma determinada cidade? Ou você morre, ou esse cara é rendido pelo outro país, vai morar de presidiário lá no outro país, é isso, cara, esses caras tem que ser presos ou mortos, não tem o que fazer. Exatamente. Eu acho que a abordagem pra segurança pública no Brasil tem que ser necessariamente extremamente radical. Tem que ser bem radical. Principalmente no Rio de Janeiro. Não dá pra pegá-la. Eu acho que o Brasil todo, cara. Porque, por exemplo, a gente viu a notícia aqui, Espírito Santo, Bahia tá sendo tomada por isso, São Paulo tem problemas imensos, PCC tá aqui, em tudo que é lugar, nesse estado. Não é Rio Grande do Norte. Quais são as facções lá do Rio Grande do Norte? É PCC e Sindicato do Crime. Sindicato do Crime. Eles fizeram a chacina lá no... Puta, lá no Brasil. O Brasil também. 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 O Rio de Janeiro resolveu subir morro, matar vagabundo e prender todo mundo. O judiciário vai colocar a mão. Você enfrenta o judiciário. Um dos absurdos mais fortes que eu vi... Às vezes é difícil. Existem limitações democráticas que são complicadas você fazer as coisas. Realmente. Um dos absurdos mais fortes que eu vi foi o STF proibir a polícia subir no morro durante a pandemia. O que os caras fizeram de descolacho dentro do... de descer pra roubar e depois subir pro morro e a polícia não podia subir foi absurdo. É por essas e outras que toda vez eu volto e repito isso milhões de vezes porque essa convicção é uma convicção que fica cada vez mais cristalina na minha cabeça e eu vou me aprofundando cada vez mais no que eu acredito. Eu acho que é uma mudança efetiva no Brasil. Precisa vir de uma... Assim, de uma organização social mas muito poderosa que esteja presente em todos os níveis possíveis e imagináveis e que chegue com uma coisa quase revolucionária virando a mesa mesmo. Então, assim, a gente tem que ter gente no STF, no STJ em tudo que é lugar. Aí eu vou começar a falar aqui o pessoal vai ficar zoando. Mas é verdade. É verdade porque do contrário você vai ficar com as mãos amarradas. Aí tu ganha, sei lá a gente conseguiu botar um governador no futuro botamos um governador no Rio de Janeiro sei lá, o Pé Duarte ou o Costenário o Costenário é meu governador o Costenário é brabo é, eu quero fazer vou fazer e acontece e tal. Aí começa o Costenário ele vai lá com agressividade vai fazer um negócio sério muito duro aí vem o Judiciário corta. aí vem a mídia e começa a destruir o cara aí ele vai ter que ah, então eu vou falar para a população para tentar escapar da mídia para crescer porque a gente sabe que a mídia foi descredibilizada muito em virtude do movimento de direita que se constituiu beleza, você conseguiu vencer a mídia e o Judiciário? E quando chega a sentença dizendo que você não pode fazer mas ele vai dizer ah, eu posso fazer entendeu? Começa o negócio ficar complicado. O Judiciário eu não sei o que eu faria não mas a mídia é só tomar no cu a população é comprar essa briga tranquilamente porque graças a Deus a mídia foi descredibilizada a população é comprar essa briga tranquilamente aí com o Judiciário você mata no peito e fala ó, chega aí não vou não vou obedecer você obedece e não faz eu estava assistindo o Space do Vagalumes aliás, um abraço para a turma do Vagalumes abraço Vagalumes estando todo mundo junto e outra eles assistem os nossos Spaces então às vezes eles estão até assistindo agora até pedir Junito pede para fazer um recorte assim e aí o administrador do Vagalumes estava falando uma coisa que é verdade ele estava falando sobre segurança pública ele falou pessoal vamos ser honestos a gente gosta de falar do caso do Rio tal do que está acontecendo no Nordeste mas não existe cidade no Brasil em que você fala eu vou para uma praça vou abrir meu laptop e vou trabalhar aqui não como acontece na Europa em qualquer lugar como acontece nos Estados Unidos em quase qualquer lugar isso não existe a gente fala assim ah não está tranquilo ninguém está tranquilo em nenhuma cidade do Brasil ele falou assim você só vai falar que esse lugar é seguro quando nessa cidade do interior que você mora você se sinta muito tranquilo para passear numa praça meia noite ninguém vai estar vai passear bota tua filha para passear deixa teu criança brincar no meio da rua numa boa anda com o celular no bolso nessa praça deixa o celular em cima da mesa e começa a conversar eu nunca viajei para a Europa isso me parece surreal eu não consigo nem visualizar na minha cabeça de verdade é assim é ridículo que seja assim todo lugar tem um perigo uma grande praça pública vai ter um cigano para tentar mas assim você vai parar por exemplo num café no meio da rua com aquela amigo meu diz que você sai tipo meia noite meia você vai andando no centro da cidade nossa Curitiba me surpreendeu Curitiba das capitais é a mais próxima disso mas também você sabe que você vai se ela só está em Curitiba depende do lugar também a gente ficou num hotel bem tranquilo a gente chegou uma vez meia noite e meia na região do Bateu ali em que você estava você estava você queia playboy caramba estava no centro qual é irmão estava no centro lá mas eu não estava achando assim tem uma região do centro ali que perto do Guadalupe ali não dá para você andar assim não mano eu não consigo te falar eu não consigo ficar o lugar pode ser isso aí o cara fala assim não é que é de boa e tal mano eu não consigo eu não consigo eu não consigo você é assustado não eu tipo é igual eu estava falando fazendo a parada na faculdade que a gente estava fazendo lá com os moleques mano você está na rua aquela horda de estudante descendo pô eu começo a olhar o cara passando do meu lado que não tinha nada a ver eu falei qual foi irmão tipo eu vou ficar alerta em tudo e no Rio de Janeiro você já costuma fazer isso tanto é que eu até postei um vídeo lá zoando nos stories lá o moleque comentando como é que anda no Rio de Janeiro tem que fazer cara de maluco tem que ficar olhando para tudo que é lado esse vídeo aí estava rodando no Twitter estava rodando no Twitter esse vídeo aí é mais ou menos isso outra coisa antigamente você tinha imagem nas cidades do interior não tem isso tem muito disso por exemplo Minas Gerais sempre foi um lugar que tinha cidades do interior mucólicas tudo muito tranquilo não é mais assim não é mais assim o tráfico entrou eu acho que o tráfico entrou em todos os lugares todos os lugares assim pensa o seguinte qualquer lugar que você vai comprar uma droga você teve alguém que faz parte da cadeia de distribuição do tráfico esse cara vai atuar em uma área que precisa de proteção esse cara vai ter arma e esse cara faz outros negócios ele e as pessoas ao redor dele ligados ao crime seja roubo de carro e tal porque as pessoas esquecem porque o PCC faz mais isso mas isso tem outras facções que se profissionalizaram não é só sobre a droga é sobre o roubo do carro é sobre o roubo do celular você administrar eu já sempre dei esse exemplo aqui parece que assim roubou meu celular parece que o cara roubou seu celular e aí sei lá ele foi usar não é isso essas pessoas ficam roubando o celular leva pra uma pessoa que vai vender o celular depois ele recebe por celular roubado tem uma cadeia produtiva ligada a isso essas operações se instalam nas cidades e aí as cidades ficam à mercê disso e a criminalidade é como se fosse um câncer na real no país ao longo das cidades tem lugares no Rio de Janeiro que não eram dessa forma hoje é dominado pelo tráfico região dos lagos Paraty não era assim então dessa forma como rolou ali deve estar se tornando outra coisa e ao longo do tempo a tendência é crescer igual a gente estava conversando sobre o PCC a tendência é o PCC cada vez crescer mais e talvez aí chegar num lugar muito pior e no Rio de Janeiro vai acontecer a mesma coisa como várias outras cidades o PCC um dia vai fazer um governador aqui eu acho inevitável eu acho inevitável eles só crescem é igual isso então toda criminalidade no país vai indo para as cidades tipo longe igual na época do alemão aconteceu isso quando ocorreu a operação no alemão se os caras tivessem matado aqueles caras aí poderia ter resolvido boa parte do problema mas não aconteceu isso aquela galera saiu de lá e foi indo para a Baixada Fluminense eles fugiram para outros lugares e aí começou a se unir e tudo então agora você sabe qual é o maior risco que o Brasil tem que ainda não chegou se o exército se envolver muito diretamente em larga escala no tráfico aí a gente está ferrado aí vai ser narco-estado total fechou a porta entendeu se eu tiver generais envolvidos com essas coisas porque assim é muito poder bélico é muita grana muita coisa que se rola entendeu porque em outros países onde existe narco-estado o exército tem envolvido nessas coisas tipo Venezuela Colômbia lógico que é se isso acontecer no Brasil assim é fim da linha exato e assim a gente não está tão distante disso porque o nosso as nossas facções elas são muito capitalizadas porque cara o mercado consumidor grande é aqui elas seriam assim o Brasil seria tranquilamente um narco-estado se ele fosse mais próximo dos Estados Unidos isso é uma verdade inconveniente como ele não está tão próximo assim tem outros países que vão ter vamos dizer por exemplo México exatamente mas o ponto é narco-estados o que a gente está falando aqui sobre eu faria isso com o tráfico eu faria aquilo a gente porreria no México muito possivelmente a gente morreria eles tem estados inteiros em que o são narco-regiões ali dentro isso todo mundo sabe o tráfico tem jurisdição sobre grandes áreas do território mexicano se nós tivéssemos um membro do MBL no movimento México no MML movimento México livre aí tem o nosso menino ah nosso menino está ali na área que está o como chama aquele cara até mataram o El Chapo o El Chapo não é que a polícia tem que entrar tem que matar o El Chapo em geral um abraço um abraço tem um caso muito engraçado de um cantor acho que é lá no México você já virou desse caso era um cantor que ele vivia fazendo críticas ao tráfico muito duro o cara fazia nas músicas dele ele botava isso aí ele foi fazer um show num belo dia cara tem um vídeo ele abrindo a carta e recebe a carta se você falar se você cantar aquela música falar aqui nesse lugar nós vamos te matar aí mostra ele fazendo assim engolindo dobrando ele canta a música que ele morre 2, 3 dias depois o cara é foda o cara não arregudou mas mataram ele então a gente tem que ter isso em mente o que é se o Brasil virar um arco-estado e assim tem uma constante esses caras estão aumentando o poder e não param de aumentar o poder é uma realidade é sinistro caramba a gente está chegando aqui com a auto-astral total nesse programa bateu um silêncio o Nilce está na live vai de boa Jesus vai de boa mas o que vai virar prefeito pessoal vamos para as participações bora você que não aguenta nem Lula e nem Bolsonaro já se sentiu muito sozinho falando cara não é possível que ninguém pensa como eu eu sei como é a boa notícia é que tem muita gente que pensa como você e há uma comunidade trabalhando para espalhar essas verdades essas informações para o resto do Brasil você precisa fazer parte clique nesse link aqui e entre agora para o resto do Brasil